Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você já critica a sua sugestão em Roma, se inscreva no botão de notificação para que você tenha uma boa informação para você. Espírito Nacionalismo e Patriotismo da Marroca na Companhia Rudal 17984, Rodería Blita, Posto Polícia Nenha e Capital Deli. A Companhia Rudal 17984 da Marroca voluntariamente a posto Polícia Nenha deve ser completa ou hariz fatin a ser no zileira ato facilita Polícia Trânsito ao serviço lor-loron. A Saunhusi Marroca tambem espírito nacionalismo e patriotismo nebe-nia-iha que contribui para progresso e desenvolvimento nacional liu-liu iha área segurança-nian ato Polícia Trânsito bele-halau-kenar-diat. Posto Polícia Nenha e Béhari iha Capital Deli, Hanesan iha Bayro Pite Rua, ida iha Procuradoria Geral Republika nia-oin, ida iha Hotel Timor nia-oin, ida Besik Estadio Municipal Deli no ida tan iha Terminal Becora. Hari posto Polícia Nenha mudar contribuição ida iha proseso desenvolvimento nasional Timor-Leste. Kompanya Rudal 7984 nia-nain mahoka honiamoto buka osan iha rai idane hakoi dunik osan mos iha rai idane. Hanesan tusan moral ida nebe-ezizi nia hodifoneti kontribuisaung naton bat Timor-Leste nia desenvolvimento nudar nasaung independenti. Ami kokona atu hasoru ho Kompanya Rudal 7984 nia-nain mahoka mai betenta batenta mai la konsege hasoru. Hari hikas fali bahamahoka laos emafounida iha nasaun eri dateli ne. Tamba mahoka laos foinmak lolonia liman hodihakman nahamoris ema norai idane. Hatudu ona iha tempu balun liu ba. Hanesan apoyu no azuda ona ema moras iha hospital nasional gidu valadares no azuda mos klinika bayro pite no mos apoyu no azuda ona emak bitlaek balun iha Timor-Leste. Dadaung ne Kompanya Rudal 7984 nebe lidera husimahokane foona servisu ba ema besik atusat nudar kontribusang ida bahamenos desemprego iha Timor-Leste. Ekipa Kobertura Ziemenn. Kompanya Rudal 7984 Kompanya Rudal 7984 Kompanya Rudal 7984 Kompanya Rudal 8884 Kompanya Rudal 8884